Um dos easter eggs mais antigos do Brawl Stars pode ser revelado na próxima atualização, será mesmo meus amigos? Vocês vão descobrir nesse vídeo de hoje, beleza? Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e no vídeo de hoje mais uma vez a gente vai falar sobre a atualização, mas antes da gente começar eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código Vinho que também funciona nos outros jogos na Supercell, saca só, Clash of Clans, Clash Royale, Moonbeat, Hey Day e até no Moonbeat Frontlines que nem é da Supercell, mas óbvio se você utilizar o código Vinho você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração e te agradeço de coração também por você não garotear e se inscrever no canal, cara, a maioria de vocês que assistem os vídeos não são inscritos no canal, cara por quê, mano? Por quê? Você tá sem chinelo, sem camiseta, tá jogando Brawl no combate ainda, sem vergonha fazendo timinho agora nesse momento, cara, só ouvindo a minha voz no computador você, sem vergonha, se não é inscrito, se inscreve no canal aí, para de garotear, ativa o sininho principalmente agora que tem atualização, meu brother, é, muita coisa bacana vai chegar no canal nos próximos dias e se você estiver inscrito você vai receber tudo isso, beleza? vamos lá, rapaziada, vamos conversar aqui sobre atualização a Supercell, nesta atualização, tem sido um pouco diferente das outras ela não tem soltado ali pequenos easter eggs para a gente comentar aqui no canal então a gente tem que teorizar algumas coisas aqui porque obviamente a gente tá na expectativa dessa atualização e tem alguns pontos interessantes que podem nos dar ali um caminho do que pode chegar nessa atualização, beleza? e a gente começa com essa animação que eu já trouxe num vídeo recentemente e ela é uma animação um tanto quanto secreta, já que não está no canal oficial do Brawl Stars ela é uma animação utilizada para propaganda do game, provavelmente no YouTube e nas redes sociais mas nesse período de atualização é meio estranho chegar algo desse tipo aqui então já existem diversas teorias com relação a este vídeo que vocês estão assistindo aí, beleza? mais um ponto que eu preciso focar aqui é o seguinte a Supercell vem focando nos robôs em pré-Braw Talks ou seja, em tudo que acontece antes dos Brawl Talks a Supercell vem focando em robôs e para ser mais específico, isso acontece desde atualização, sabe de quando? agosto do ano passado coincidência? não sei, rapaziada, não sei o que eu sei é que o seguinte a Supercell, desde agosto do ano passado vem focando nos robôs em pré-Braw Talks inclusive na temporada passada eles extrapolaram porque toda imagem de divulgação de poder de estrela de acessório, de skin sempre tinha ali um monte de robôzinho fazendo alguma coisa robô pescando, robô sendo sugado por um buraco enfim, esse monte de coisa, cara então desde agosto do ano passado a Supercell vem focando nos robôs através dessas imagens pré-Braw Talks e isso não é por acaso porque há mais de um ano atrás perguntaram para o Frank se a equipe de desenvolvimento do Brawl Stars iria remodelar os robôzinhos e o Frank falou que sim porém, eles tinham algumas coisas para fazer com relação ao Frank, com relação a Jesse e com relação a Penny e tudo isso já foi feito ou seja, todos os Brawlers do jogo estão remodelados exceto algumas skins tipo Corvo Fênix skins da Penny skins da Jesse que eles precisam remodelar também mas de modo geral os Brawlers todos já foram remodelados então existe uma grande possibilidade desses robôzinhos que aparecem nos modos de final de semana serem remodelados também e nada melhor que uma animação como essa da Pan a Pan do Ferro Velho tem toda essa ligação inclusive com robôs é algo que também não é por acaso a participação da Pan nessa animação fortalece é claro essa possibilidade de remodel nos robôs para a próxima atualização hein rapaziada como eu disse coincidentemente ou não os robôzinhos passaram a aparecer nas imagens pré-Braw Talk em agosto do ano passado que foi exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui que era da temporada 8 e o Ash estava presente nessa temporada como o protagonista rapaziada e a imagem mostra que bastante robô tem robô de um lado tem robô aqui também robô tudo comemorando robozinho 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 só que tem uma outra coincidência com algo que eu acabei de mostrar para vocês agora aqui cara vamos lá olha só a gente tem aqui uma lata de lixo e o Ash está presente aqui olha só o Ash está presente inclusive o nome dele né então a gente consegue perceber aqui que tem uma mancha de tinta olha só mancha de tinta aqui tapando o T e o R e deixando só o Ash do Trash então a gente consegue saber aqui consegue sacar o nome do novo brawler da época que era o Ash inclusive essa mancha de tinta que provavelmente foi largada pelo sem vergonha do Otis é cara será que o Otis já estava pichando as paradas aqui naquela época mano doideira hein será que a Supercell já tinha essa noção de trazer um brawler do estilo do Otis um ano atrás mano mas essa não é a coincidência que eu quero mostrar para vocês a coincidência pode estar aqui rapaziada olha só animação que eu acabei de mostrar para vocês se vocês perceberem em determinado ponto dessa animação aqui ó o L do Loto que seria uma loteria jogue aqui é o que está escrito nessa mesinha aqui do robozinho novamente robô aqui também né como eu já tinha dito para vocês o L está encoberto deixando aparecer apenas o Oto O-T-T-O Oto coincidentemente é a mesma coisa que acontece nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês onde o T e o R estão encobertos por tinta deixando transparecer aqui apenas o Ash que é o nome do Brawler será que o nome do novo Brawler será Oto mesmo rapaziada isto é uma grande possibilidade eu já tinha dito isso para vocês mas vinho e o easter egg de muito tempo atrás que pode ser revelado nesta próxima atualização qual é nós temos aqui o Brawl Talk de era uma vez no Brawl rapaziada e eu vou mostrar aqui a animação olha só essa animação a gente consegue perceber ali tem uns lixos spray da Ames a gente tem ali as cascas de banana a gente tem ali o copinho também de milkshake ou quem sabe refrigerante ali beleza a gente está vendo ali umas coisas barlezão a gente está vendo que é bastante comida e coisas que são ligadas aos Brawlers do jogo beleza só que tem um ponto específico dessa animação aqui que a gente não percebeu na época passou despercebido e eu acabei percebendo revendo esta animação beleza vamos dar uma olhadinha aqui vamos devagarzinho vendo o que acontece o que é jogado aqui no Ash então a gente tem uma banana com óculos ali né que vem da casca de banana a gente tem ali a lâmpada do Eugênio maleta do Mr. P nós temos também aqui a garrafa do Barley nós temos um copo aqui que provavelmente deve ter ligação também com o nosso meninão Ash só que a gente tem um gato um gato meio que sei lá gato de pelúcia é isso mesmo que tem aqui rapaziada qual ligação que tem um gato aqui nesse meio meinha aqui do Spike beleza a gente tem picareta do Carl ali em cima a gente tem novamente o copinho de milkshake o spray da Ems mas e esse gato aqui rapaziada o que esse gato tá fazendo aqui o que o Kit tá fazendo aqui rapaziada será que foi alguma referência ao Kit que apareceu sei lá no dia das bruxas de sei lá que ano que foi rapaziada e a Supercell decidiu colocar um outro gatinho aqui lembrando pra vocês o seguinte a família de Era Uma Vez no Brawl não está completa tem apenas o nosso Ash e o Grom então eles precisam de um novo brawler para completar esta família levando em consideração que nós temos coisas de vários brawlers aparecendo aqui nesta animação será rapaziada que aquele gatinho tem alguma coisa a ver com possível novo brawler para a família do Ash e do Grom eu achei um tanto quanto estranho aparecer aquele gatinho ali exatamente naquele momento não tinha percebido isso há um ano atrás e revendo aqui acabei percebendo cara será? será? é uma possibilidade hein rapaziada a gente vai esperar aí para ver o que acontece e se a Supercell vai trazer um brawler robô um brawler para completar aqui a família do Ash o que a Supercell vai trazer nessa atualização tudo isso aqui não passa de teoria mas é sempre bom você observar esses pontos porque sempre tem alguma coisinha ligando alguma outra coisa e por várias vezes isto aparece no Brawl Stars de alguma maneira quem acompanha toda essa estruturação das atualizações da construção do universo do Brawl Stars sabe que a Supercell não dá ponto sem nó beleza? é isso rapaziada eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falar que lembração é nóis tamo junto e é isso aí fui